Sejam bem-vindos a mais uma live do Time Supremo. Eu sou o professor Bruno Zampierre e nessa live vamos falar sobre as novidades dos concursos de delegado de polícia pelo Brasil. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Vamos entrando aí, vamos bater esse papo. Eu sei que muita gente todo dia me pergunta a respeito dos concursos de delegado de polícia pelo Brasil, em virtude de um trabalho de muito longo prazo que a gente faz. O pessoal tem confiança na nossa fala. Essa nossa fala acaba trazendo credibilidade ao longo do tempo e todo dia eu respondo 20, 30 directs, pelo menos, com perguntas do tipo, ah, quando sai o concurso A? Quando sai o concurso B? Você sabe se vai sair delegado federal? Como é que tá delegado Rio? E essa notícia que saiu de delegado Minas, será que procede, não procede? E Espírito Santo, vai voltar o concurso? E Pará? A banca já tá escolhida? A OACP? Quando sai o edital? Rio Grande do Norte? Escolheram a FGV? Quando é que sai o concurso? Ou seja, todo santo dia na nossa vida de professor e coordenador do Supremo, a gente recebe este tipo de pergunta. Quando é que vai sair o edital XYZ? Então eu vou simplesmente fixar aqui um comentário pra gente saber qual é o assunto da live e pra audiência rotativa do Instagram? Ficar sabendo quando entrar. Então vamos lá. Editais de delegado. Publicar. Fixando o comentário. Show. Bora. Vamos conversar então. Galera, sejam muito bem-vindos aí a mais uma live nossa. Essa live foi meio surpresa, meio em cima da hora, mas é assim que eu gosto de trabalhar também. É coisa muito programada, às vezes não fica tão legal. Então vamos lá. Fiz algumas anotações aqui no meu post-it sobre o que nós vamos trabalhar nessa nossa live. Primeiro ponto. Todo santo dia alguém me pergunta. Bruno, você acredita que ainda teremos provas em 2020? Pra quem não se lembra, a gente tem um grande concurso de delegado aberto, que é o concurso de delegado Paraná. E também temos duas provas de PCDF, tanto de escrivão, que seria em março desse ano, quanto a prova de agente, que seria agora, em outubro, na semana que vem. Essas duas provas foram adiadas, assim como a prova do Paraná. A gente estava até esperando uma atualização do concurso do Paraná pra esses dias. Até o momento, eu não recebi nada. Marcou uma nova reunião para marcar uma data para uma nova reunião. excelente comentário. É isso aí. Eu, Bruno, é minha opinião. Só escreve aí, hashtag opinião. Porque as pessoas hoje, elas acreditam que opinião é dado. Não, isso aqui é opinião. Minha opinião é que essa prova, tanto de PCDF quanto de PCPR, Paraná, delegado, investigador e papiloscopista, PCDF, escrivão e agente. Eu acredito que essas provas não irão ocorrer em 2020, tá bom? Pelo motivo muito simples, em que pese as atividades estarem voltando, eu acho que seria temerário nós colocarmos a quantidade de candidatos inscritos aglomerados dentro de salas de aula para que esses concursos, ou melhor, essas provas objetivas, essas provas de primeira fase estejam saindo, sejam realizadas, na verdade. Eu, Bruno, acho temerário e eu não sei se algum governador compraria esse barulho. Eu não sei se o Ratinho Júnior lá do Paraná e o Ibanez, lá do Distrito Federal, os dois governadores dessas unidades federativas, se eles comprariam esse barulho de aglomerar pessoas para a realização de um concurso. Não sei se o meu amigo Cal Malone, escrivão da PCPR, concorda comigo ou não, mas eu acredito que esses concursos ficarão para o primeiro semestre do ano que vem. Então, com isso, já respondo uma pergunta que todo dia me fazem no meu Instagram. Bruno, PCPR, PCDF, você acredita em concurso esse ano? Opinião, acho que não. Posso estar errado? Com certeza posso, mas a minha opinião é que nenhum, nenhum governador iria, iria se arriscar a fazer essa aglomeração de pessoas enquanto não tivermos uma vacina mínima que seja, chinesa ou russa que seja, para nós podermos ter uma tranquilidade um pouco maior. Então, respondi o primeiro tópico da nossa live, provas em 2020. Segundo tópico da nossa live, bem didática e bem direto ao ponto, sem enrolar o aluno. Eu não estou lendo perguntas, tá, gente? Ao final, eu leio as perguntas, senão eu perco a minha linha de raciocínio. Segundo ponto da nossa live, estatísticas de concursos policiais. Prestem atenção no que eu vou dizer. Eu já disse isso numa live há uns dois meses, em agosto. Eu falei isso na aula inaugural da turma de delegado regular do Supremo, que é a melhor turma preparatória do Brasil e que está com desconto de 40% terminando hoje. Eu disse isso na aula inaugural e vou repetir aqui. Existe um ciclo temporal de concursos policiais. Isso é uma série histórica. Isso são os dados que se repetem desde o início dos anos 2000. Eu preparo alunos para concurso de delegado desde 2004. O meu concurso para delegado federal no qual eu fui aprovado, o edital é de dezembro de 2001. Então já tem um tempo que a gente trabalha com esse cenário de provas policiais. E esses concursos policiais, prestem atenção, eles têm um ciclo. E você, enquanto concurseiro, precisa entender esse ciclo que é um ciclo estatístico. É análise de dados. Análise de uma série histórica de concursos. Eu vou falar do ciclo 2015 a 2018. Nós tivemos eleição para governador e presidente da república em 2014. Todos se lembram disso. Perfeito. Em 2014, nós tivemos a eleição de 27 governadores e uma presidenta. Todo mundo lembra, né? Perfeito. 2015, primeiro ano de governo, não foi? Um concurso para a polícia civil no Brasil inteiro. Tá bom? 2016, segundo ano de governo, dois concursos para a polícia civil no Brasil inteiro. 2017, cinco ou seis concursos. 2018, último ano de governo, oito concursos para a polícia civil. Entenderam a escadinha? Primeiro ano de governo, ninguém abre concurso. Ninguém abre concurso no primeiro ano de governo. Grava isso. Segundo ano de governo, já começa uma leve melhoria. Terceiro ano, já tem uma curva ascendente. E no último ano de governo, é que esses concursos são abertos. Por que que eu trago esse dado estatístico para vocês? Prestem bastante atenção. atenção. Presta bastante atenção. Porque nós estamos terminando, entrando no último trimestre desse ano maluco de nossas vidas, que é o ano de 2020. E esse ano de 2020 é o segundo ano de governo, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais. No ano passado, 2019, primeiro ano de governo, a gente teve um, um, um concurso para a polícia civil, que foi do Espírito Santo. Nós tivemos tanto o cargo de escrivão e agente no primeiro semestre, e o cargo de delegado no segundo semestre. Daqui a pouquinho eu falo sobre o concurso da polícia civil do Espírito Santo, que eu tenho novidades também, no terceiro capítulo da nossa live. Mas prestem atenção. Primeiro ano de governo, um concurso para a polícia civil. Segundo ano de governo, 2020, em que pese a pandemia, dois concursos. Polícia civil do Distrito Federal, ok? Ano que vem, 2021, é o terceiro ano de governo. E o que que acontece na cabeça, na cabeça dos governadores? Eu vou contar. Eles já começam a mirar o cenário de 2022. Não tem aquela crítica? Tem gente que não governa no presente, só governa mirando 2022. É um problema, realmente, de vários políticos do Brasil, que não pensam no presente, só pensam na perpetuação do seu projeto de poder. Isso é um câncer que a gente tem na política brasileira, infelizmente. Mas a ideia, pra nós, que trabalhamos com concurso, ela tem que ser analisada, tanto do ponto de vista estatístico, quanto do ponto de vista de raciocínio desses políticos. Porque, gente, não duvide. Concurso, abertura de concurso, 90% é vontade política. Ah, tá precisando, tá defasada a carreira. Ai, meu Deus, não tem ninguém pra trabalhar, não tem ninguém nos plantões, as delegacias estão abandonadas. Galera, entendam, é vontade política. Se o cara quiser bancar o governante, o chefe do executivo. Se ele quiser bancar, o concurso sai. Se ele não quiser bancar, o concurso não vai sair. Pode ter o argumento técnico que for. Eu fui claro e muito transparente, como sempre. É vontade política. Argumento técnico só vai servir para referendar aquela vontade política. O argumento técnico, galera, vai ser o fundamento. Presta atenção, Luciana Sampaio, o argumento técnico vai ser o fundamento para a decisão política. Isso, você, concurseiro, tem que ser malandro e tem que colocar no seu radar, tem que colocar na sua mente pra saber como funciona o processo de abertura de novos concursos. Pode ter o lado técnico? Pode, Bruno. Mas o que comanda? A vontade política do chefe, do executivo, em se tratando de concursos policiais, que é o foco dessa nossa live. Tudo bem até aqui? Perfeito. Ano passado um concurso, esse ano dois concursos. O que começa a acontecer no terceiro ano de governo? Esses governadores começam a mirar o ano de 2022, quando eles podem ser reeleitos ou indicar um sucessor político, um herdeiro do projeto de poder que ele comanda na sua unidade federativa. Tá bom? E o que vocês acham que os adversários políticos desses governadores, ou do presidente da república, eles vão arguir quando da campanha eleitoral? Não houve investimentos na segurança pública. Aí vem o argumento técnico. A polícia civil está com uma defasagem. Já tem quatro, cinco, dez anos que não abre concurso. Tem cargo vago a dar com pau. São mais de mil cargos vagos. Os governadores sabem disso. Então, o que acontece magicamente no terceiro e no quarto ano de governo? Começam a surgir os concursos por vontade política dos chefes do executivo. Ficou claro pra todo mundo? Então, o que eu estou anunciando nessa live é que você, que tá aqui me assistindo porque de alguma forma tem interesse em concursos de delegado e também das demais carreiras policiais, você, você que tá me ouvindo, pode se preparar. Porque aqui não é opinião. Aqui sim, é estatística. Aqui sim, é dado. 2021 e 2022 nós teremos uma tsunami de concursos para a polícia civil. Eu fui claro? Anota aí. Pode me cobrar. Eu não invento mentira pra vender curso. Eu não invento mentira pra aluno. Não é assim que esse time trabalha. Você que nos acompanha sabe disso. O Supremo trabalha com a máxima verdade com os nossos alunos. Então, prestem bastante atenção. 2021 e 2022, podem anotar. Nós vamos ter um tsunami de concursos para a polícia civil. Como foi nos anos que nós mais trabalhamos aqui no Supremo na nossa vida, que foi 2017 e 2018. Hoje mesmo a gente teve uma reunião mais cedo com todo o time Supremo, mais de 50 funcionários. E eu liderei essa reunião falando o seguinte. Eu e o Fredão, olha, se prepara. Porque 2021 e 2022 vão ser anos muito intensos. Muito intensos. Os governadores não enfrentam processos de reeleição ou indicação de sucessores do poder sem investimento. Os governadores não se sentem à vontade para entrar num processo de escolha pública, que são as eleições, sem provas de que houve, sim, investimento na polícia civil, na parte de segurança pública. E isso se aplica também àqueles que pensam em fazer concursos para a polícia militar. O Supremo não trabalha com concurso para a polícia militar, mas nós somos parceiros do Portal Carreira Militar, o PCM. Então quem quiser depois segue lá o PCM, porque temos um time especialista no PCM, não no Supremo, em concursos para a polícia militar. Então eu tô anunciando aqui 6 de outubro de 2020, que 2021 e 2022, por razões estatísticas, nós teremos, viu Gabi Guedes, uma chuva de concursos policiais. Isso é dado. Isso aconteceu nos anos de 2013, 2014. Isso aconteceu em 2017, 2018. Isso vai acontecer em 2021 e 2022. Prestem atenção quanto a isso. Terceiro capítulo da nossa live. Vamos falar agora de notícias que eu, a Carol, que trabalha com a gente, que tá aqui, né, Carol Supremo, sigam a Carol Supremo. Carol é uma baita colaboradora nossa lá do time Supremo, conteudista, participa com a gente do Supremo Cast. Eu, a Carol, fizemos o contato com uma série de colegas com assessoria de imprensa dos órgãos e coletamos informações sobre sete, 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 sete órgãos policiais para trazer aqui agora para vocês. Perfeito? Matheus, Araújo, vou falar agora a pergunta que mais está sendo feita para mim desde a semana passada. Acredito que a Elisa e o Murilo também, nossos parceiros lá no Supremo, delegados de Polícia Civil aqui de Minas, o Daniel Buchmiller, o Ladeira, essa galera de delegado de Minas que dá aula aqui no Supremo também devem estar recebendo esse tipo de pergunta, que é Bruno, vai ter mesmo concurso para a Polícia Civil de Minas Gerais? Essa pergunta me foi feita umas 150 vezes desde quinta-feira passada, por isso eu preferi vir aqui, viu Bruno, meu xará, e compartilhar as informações que eu levantei com fontes A1, dentro da classificação de fontes de inteligência, né? Fonte A1, a fonte mais top que a gente pode ter, e a resposta foi a seguinte, vamos lá. De onde que surgiu esse boato de novo concurso, ou extra informação, de novo concurso para a Polícia Civil de Minas Gerais? Bom, isso surgiu de uma audiência pública que foi promovida pelo Sargento Rodrigues, que é deputado estadual aqui em Minas Gerais, e ele convocou o Dr. Wagner Pires Pinto, que é o que? O chefe, o delegado geral, o chefe de Polícia Civil aqui de Minas Gerais. E foi perguntado ao chefe de Polícia Civil de Minas Gerais se havia defasagem nas carreiras, ou seja, se havia cargos vagos na carreira, perfeito? Então, qual foi a resposta do delegado geral? Sim, nós temos cargos vagos em todas as carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais. Inclusive, nós estamos sempre aqui, aquele papo, né? De quem é chefe de polícia? Estamos sempre envidando esforços para ativar a sensibilidade do governo estadual para que possam abrir novos concursos e a gente possa preencher esses quadros vazios, no caso, na Polícia Civil de Minas Gerais, perfeito? E aí, essa galera que gosta de vender emoção, e emoção vende, né? Já começou a sapecar em rede social que vai sair novo concurso para delegado Minas. Ó, foi pedido novo concurso para delegado Minas. Ô Barbosa, daqui a pouco eu falo do delegado Rio, hein? Olha, foi pedido novo concurso para delegado Minas, vai sair concurso para Polícia Civil de Minas Gerais? Oh-oh! Oh-oh! Calma lá! Ele disse que existem cargos vagos e que, claro, se pudesse sair concurso, ótimo! Vocês já aprenderam nessa live. Uma coisa é o argumento técnico e foi isso que ele, como chefe de polícia, estava respondendo. Ele estava dando uma informação sobre o ponto de vista técnico. Existem cargos vagos vagos? Sim! Vai ter concurso? Vontade política. Não dá para você dizer que vai ter concurso se não é ele, chefe de polícia, quem tem a caneta. Se não é ele, chefe de polícia, quem decide. No caso de Minas Gerais, a pessoa que decide atende pelo nome de Romeu Zema, do Partido Novo. Então a questão é, será que o governador Romeu Zema, com o Estado de Minas, na situação fiscal que se encontra, vai abrir novo concurso para a Polícia Civil? Minha resposta, não sei. É vontade política. Eu acho que esse ano, com certeza não. Ano que vem, ele começa a olhar, né? O Zema, de repente, reeleição, aquele sotaquezinho mineiro? 2022 está aí? De repente? Já aprovamos aí a reforma da Previdência? Quem sabe? Não sei. Eu não sei te informar. Eu só quero te dizer que quem está falando que vai sair esse concurso está te enganando. Mas tem gente que gosta de ser enganada. Esse é um ponto nodal em preparação pra concurso. Tem gente que gosta de ser enganada. Não é só em concurso, né, gente? É na vida. É na vida, em geral. Tem gente que gosta de ser passada pra trás. Tem gente que gosta de ser feita de trouxa. Se é o seu caso, siga essas pessoas que continuam dando informações sem o aspecto técnico, sem o aspecto político, sem trazer sinceridade, plantando emoção e plantando expectativa, onde o cenário não deveria ser de tanta expectativa. Bárbara Paraíso, que está me assistindo aqui. Ô Bárbara, você acha que se eu falar assim, galera, vai sair delegado Minas, olha o que o chefe de polícia falou, que está faltando gente na Polícia Civil de Minas. Você acha que eu poderia colocar mais gente pra dentro das turmas do Supremo? Sem dúvida. Mas não é o nosso jeito de trabalhar. E eu gosto de destacar isso pra marcar a nossa posição e pra marcar a nossa diferença. Eu adoro saber que os alunos mais críticos, os alunos que mais estudam, os alunos menos fanfarrões, estão conosco no Supremo. Eu adoro saber disso. Eu fico muito feliz em ver isso sempre. E que são os alunos que, no fim das contas, galera, são aprovados. Por isso a gente bate recorde atrás de recorde de aprovação. Não é só pelo Supremo. É pelas pessoas que escolhem o Supremo. Há um processo mental aqui por detrás. Então, delegado Minas e Polícia Civil de Minas Gerais, o aspecto técnico foi levantado. Não há o mínimo ou a mínima fumaça de que haja uma vontade política por parte do governador de abrir concurso nesse sentido. E eu apurei essa fonte, e eu apurei essa informação, desculpem, como a fonte que está lá nas cabeças. Lá nas cabeças. Bati um papo longo de quase uma hora com essa fonte. Combinado? Segundo concurso, Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Vamos lá. Galera, Polícia Civil do Rio Grande do Norte, existe um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta entre a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio Grande do Norte. Nesse TAC, está assentado que o concurso tem que sair até 31 de outubro. Prazer, nós estamos em outubro. Então, a banca já está escolhida, é a FGV. O Supremo já está com uma turma sensacional, que inclusive já saiu de venda. Nem adianta tentar se inscrever. Quem não se inscreveu, perdeu. Tá bom? Uma turma com garantia digital. Já está lá, né? Centenas de alunos matriculados. Esses já saíram na frente. Já estão estudando para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Então, nós teremos. A banca já está escolhida e eu adorei a escolha da banca. Fizemos uma live sobre isso, eu e a Carol, que é a banca FGV, que são questões inteligentes, não é decoreba. São questões de aplicação da lei seca, da jurisprudência. Então, eu estou ansioso pelo dia 31 de outubro, termo final, segundo o TAC, assinado com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, para a publicação desse edital. Provas em 2020? Não acredito. Acredito que essas provas sejam lá para fevereiro, março, quem sabe abril do ano que vem. Nós vamos ter pelo menos uns quatro ou cinco meses de preparação para delegado e também outras carreiras da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Já pensou? Tiago, 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 imagina você, Bárbara Lopes, Tico Cordeiro. Olha isso. Rodrigo Nascimento, daqui a pouco eu falo do Rio. Rodrigo, imagina você delegado em Pipa, em Tibau do Sul, que é uma cidade maravilhosa. É, galera, vamos ter lá o concurso de delegado e outras carreiras no Rio Grande do Norte, edital previsto até 31 de outubro. Vamos ver quando sai. Pode sair amanhã. Pode sair semana que vem. Pode sair na outra. Vamos esperar. O prazo final é... Viu, Amanda de Deus, nossa aluna antiga, que hoje mora no Mato Grosso? Amanda, pode sair Polícia Civil do Rio Grande do Norte até 31 de outubro. Coloca na sua agenda aí, tá bom? Não é isso, Carol. A Carol, que é lá de Natal, está esperando esse concurso. Polícia Civil do Pará. A banca já está escolhida. A banca OCP. Uma banca muito de lei seca. Uma banca muito decorebazinha. Não é uma banca que eu sou fã. Mas a banca já está escolhida. A banca já está escolhida. A expectativa era que a edital viesse agora em outubro, mas, pelas informações que nós coletamos, edital provavelmente novembro ou dezembro, com provas também no primeiro semestre do ano que vem. Estou louco para voltar ao Pará e comer a melhor comida do Brasil. Se vocês forem ao Pará, comam o peixe filhote. É uma iguaria brasileira que merece ser conhecida por todos. Então, falei da Polícia Civil de Minas, falei da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, falei agora da Polícia Civil do Pará, e agora eu falo da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que muita gente estava me perguntando aqui nos comentários. Eu pude ver de soslaio. Prestem atenção. Estava tudo pronto, né, gente? Proedital da Polícia Civil do Rio. O Supremo, desde o ano passado, estava com turmas presenciais no Supremo Barra da Tijuca. Para quem não sabe, o Supremo tem uma sede presencial em Belo Horizonte e também no Rio de Janeiro. O Supremo cresce a cada dia mais no Rio de Janeiro, o que nos deixa muito felizes. Os maiores seguidores meus aqui do Instagram, segundo a estatística da própria rede, são do Rio de Janeiro. Eu morei cinco anos no Rio de Janeiro, fundei curso no Rio de Janeiro, o Pretório Rio, que depois virou curso Fórum. Sou um dos fundadores lá também do Pretório Rio e do curso Fórum. E hoje a gente tem o Supremo no Rio de Janeiro. E a gente estava preparando, desde janeiro de 2019, turmas presenciais. Um abraço para a galera carinhosíssima do Supremo Rio, que estava sempre lá com a gente, lotando o auditório lá na Barra da Tijuca. Galera, estava tudo pronto, estava tudo certo. A banca já estava escolhida, que é aquele Instituto Acesso, né, que fez aquela cagada no Espírito Santo no ano passado. No final da live eu resumo tudo o que eu falei. Fica até o final aí que eu resumo tudo o que foi dito. Eu estou falando agora de Rio de Janeiro. Então vamos lá. O Instituto Acesso foi a banca escolhida, isso causou um certo temor pela cagada que foi feita ano passado no Espírito Santo, no concurso de delegado do Espírito Santo por esse instituto, por essa banca. E aí os professores já estavam escolhidos, Paulo Rangel, Bruno Gilabert, que está até na nossa pós-graduação também. Um abraço para o meu amigo Bruno Gilabert. É o Carlos Rangel, outro cara que está aqui na pós-graduação com a gente, super gente fina, ou seja, uma série de bons professores. Guilherme Calmon, meu amigo, desembargador lá do TRF da segunda região, professor Guilherme Calmon, estava eleito para a banca de civil. Tudo certo, tudo ajeitado. O delegado Marcos Vinícius, que era o chefe de polícia, cai. Aí eu olho e falo, puta merda, o chefe de polícia saiu. Né? Putz. E aí? Caramba. Aí o Carlinhos está até lembrando, o acesso ia só organizar. Quem ia fazer a prova em si seriam esses professores e outros que eu aqui citei, né? E aí o chefe de polícia caiu. E aí depois começa toda aquela questão envolvendo o governador Wilson Witzel, que sofreu, inclusive, provisoriamente, o seu afastamento dentro do processo de impeachment que está rolando lá na Alerje, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito? Verdade. E aí o que acontece, gente? Uma grande indefinição. Nós temos um governador novo, que é o vice do Witzel, né? Que está ali tentando também sobreviver politicamente. Essa é a grande verdade. Ele era um cara, né? Ele é um político que tem envolvimento com outros políticos que estão igualmente indiciados em inquéritos e investigações promovidas pelo Ministério Público do Rio e também pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Então, no Rio de Janeiro, todo o cenário que era favorável é a abertura de novo concurso para delegado, cujo último edital foi em 2012, vale lembrar, último concurso de delegado do Rio 2012, nós preparamos lá os concurseiros na época em 2012 também, estivemos presente, infelizmente, virou uma grande indefinição. A Tayane, que é uma ex-aluna nossa, hoje delegada de Polícia Civil do Rio e também professora do Supremo, ela até gravou um vídeo no sábado, eu publiquei nas minhas redes sociais, eu sei que alguns assistiram, e ela disse que realmente o concurso parece ter voltado, infelizmente, a uma estaca zero. Então, a Fátima Brandão, nossa amiga aqui, aluna antiga, que está lá no Rio, até me mandou mensagem hoje, né? Poxa, Bruno, o que eu faço? Meu foco era o Rio de Janeiro. E agora? É, Fátima, a gente tem que ser, mais uma vez, honesto com os nossos alunos e dizer a verdade. O Rio de Janeiro está uma grande indefinição. Foi um balde de água fria, eu concordo. Vitor Casimiro, nem policial tem nas delegacias. Eu concordo. Vitor, a Polícia Civil do Rio merecia, até pela sensibilidade do tema segurança pública naquele estado, um investimento de longo prazo muito maior. Mas a gente está vendo, né? Cinco governadores presos, indiciados, afastados. É eita atrás de eita no Rio de Janeiro, infelizmente. Então, vamos ver como fica a situação do Rio de Janeiro. Não prevejo mais edital para o Rio para este ano. Por isso, o Supremo não deve mais lançar turmas neste ano para delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, que era uma coisa que as pessoas também estavam me perguntando. Nesse momento, a gente vai segurar um pouco e quem quer se preparar para delegado Rio, eu indico o nosso curso de delegado de Polícia Civil regular, que, repito, está com 40% de desconto, teoria e exercício até hoje. Então, entra lá no site do Supremo e garanta a sua vaga. Vamos para o próximo concurso, Polícia Civil do Espírito Santo. PC é S. Eu não sei se vocês viram, até o próprio governador Renato Casagrande, a gente começa a decorar o nome de todos governadores do Brasil, a gente fica sempre antenado e pesquisando isso aí, a gente segue esses caras. Ele publicou um vídeo de um delegado, acho que da cúpula lá da Polícia Civil, não sei afirmar porque o Instagram desse delegado não diz se ele é o delegado geral, se ele é chefe de polícia, mas ele é da cúpula lá da Polícia Civil e também através de um contato com um grande amigo e também uma grande amiga que trabalham lá na Segurança Pública do Espírito Santo, a ideia é, primeiro, nós termos um maior investimento na Polícia Civil com abertura de concurso para todos os cargos. Tá bom? Vou repetir, isso tá no Instagram do governador Renato Casagrande, do Espírito Santo. Investimento na Polícia Civil, abertura de concurso para todos os cargos. Delegado da PF, daqui a pouquinho eu vou falar. Segura aí. Eu falei que são sete órgãos. Eu estou no quinto órgão. Vamos lá. Então, o governador divulgou no seu Instagram que realmente tem a intenção, olha o lado político, ó, ouvidos atentos, olha o lado político. Gente, sigam os políticos. Não segue o professorzinho A, o professorzinho B, não. Segue político, porra. Eles vão dar informação em primeira mão. Isso é capital, não é o Jofresson que tá aí no Piauí. Pô, isso é capital político pro cara. Ele divulgar que vai ter investimento na segurança pública, gente, isso é capital político. É claro que o cara vai divulgar no Instagram dele assim que ele decidir. Hoje tá fácil com todo mundo em rede social. Pelo amor de Deus, tenha um discernimento. Para de seguir a página A, a página B, a concurseira X, a concurseira Y. Porra, discernimento. Segue o cara, vai na fonte. Então tá lá no Instagram do Renato Casagrande. Vamos investir, vamos investir na Polícia Civil e vamos abrir para todos os cargos. Inclusive, não tá no Instagram dele, mas essa é uma informação de bastidor, deve ser retomado aquele concurso de delegado de 2019 que gerou aquela celeia uma danada. O Supremo fez os dois maiores eventos lá em Vitória e Vila Velha, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Dois horas a gás. Evento de revisão de véspera é com o Supremo. Se você não participou de um hora H, eu te convido quando nós tivermos a oportunidade de ter eventos presenciais novamente. É um espetáculo o hora H do Supremo, super bem organizado, super direcionado, com muitas dicas que caem na prova. Nós estivemos lá no Espírito Santo e infelizmente ficamos tristes porque compramos essa jornada junto com os nossos alunos. O nosso lema é estar de mãos dadas até a aprovação de verdade. Então a gente fica triste, né porra, quando um concurso é invalidado. A gente quer que os nossos alunos passem, transformem suas vidas e amanhã exerçam com retidão, com caráter, com denodo as suas funções policiais. Esse é o nosso sonho de vida. Nosso sonho de vida não é eternizar aluno com a gente, não. Nosso sonho de vida é que a galera vai passando, vai resolvendo sua vida, como hoje a gente tem milhares de alunos pelo Brasil. Então, deve ser retomado esse concurso delegado do Espírito Santo e eu confio muito que em 2021 um dos editais que vai sair será o edital para a Polícia Civil do Espírito Santo. Os meus amigos capixabas podem colocar um tique aí e me cobrar no ano que vem porque a vontade política está sendo formada e quando a vontade política está sendo formada ninguém freia, como eu falei no primeiro capítulo da live de hoje. Sexto órgão. Então eu já falei pra você que está chegando agora na audiência rotativa das lives do Instagram. Eu já falei da Polícia Civil de Minas, no final eu vou recapitular. Falei da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Polícia Civil do Pará, Polícia Civil do Rio, Polícia Civil do Espírito Santo. Agora eu vou para a Polícia Civil de Alagoas. É, é. Galera doida pra ir pra Maceió, pra ir pra Maragogi, pra ir pra São Miguel dos Milagres, uma das melhores praias do Brasil hoje em dia. O belíssimo estado de Alagoas, com a sua capital, Maceió, que tem como governador o filho do Renan Calheiros, o chamado Renanzinho. O Renanzinho, lá em 2018, ele tinha falado durante a campanha eleitoral, onde ele estava tentando a sua reeleição, o Renanzinho, pertinho de Aracaju, é isso aí, Bruno, o Renanzinho tinha falado na sua campanha que abriria concurso pra Polícia Civil. Lá em 2018, já tem dois anos que ele falou isso daí. Se você rolar a minha barra do Instagram, você vai ver que eu publiquei essa notícia lá do Renanzinho, governador de Alagoas. E há pouco tempo, há cerca de duas, três semanas, essa notícia voltou. Eu não sei se é um argumento político, porque já não dá pra confiar, porque em 2018 ele falou que ia abrir e não abriu até hoje, mas está se voltando a se comentar sobre a Polícia Civil de Alagoas, que também não tem concurso já há bastante tempo. creio que seis, sete ou oito anos, por aí nós não temos concurso lá nas Alagoas. Então, é uma notícia ainda muito incipiente, mas pode ser mais um dos editais, vai ficar gravado o vídeo sim, pode ser mais um dos editais que nós teremos em 2021. Eu tô falando que vai ser chuva de edital. Quem ficar aí, ó, enrolando, colocando a pandemia como desculpinha pra boi dormir, como a gente fala aqui em Minas Gerais, vai perder esta oportunidade de chegar forte a essa tsunami de editais de 2021 e 2022, terceiro e quarto ano de governos estaduais e federais. E por falar em federal, eu vou até molhar minha boca, porque chegou a hora de falarmos da Polícia Federal. Bom, pelo fato de eu ser delegado de Polícia Federal há 17 anos é natural e também por coordenar turmas de delegado federal desde 2004, desde 2004, a gente tem um volume, vocês não imaginam, gente, é astronômico de perguntas todo santo dia e eu sou daqueles que respondem pessoalmente todos os directs do Instagram, não sou daqueles professores que ignoram directs de aluno, faço questão de entendo rede social atender as pessoas que me procuram, pode comentar aí quem já teve uma mensagem direta minha respondida e normalmente rápido, porque eu não gosto de deixar acumular, eu sempre, 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 sempre respondo a galera, então eu tenho um volume monstro, gente, de mensagem todo dia me perguntando sobre o concurso da Polícia Federal, quando eu tenho informações novas, eu venho a público e as forneço, quando eu não as tenho, eu me calo, é um princípio de vida meu, eu não vou ficar levantando bola, levantando poeira onde não existe, no começo desse ano, vocês devem se lembrar de um vídeo que eu gravei aqui no Instagram, quando saiu aí muita gente que trabalha entre aspas com concurso, entre muitas aspas, tá gente, hoje não é porque tem um perfil de Instagram que bomba que ele trabalha com concurso não, trabalhar é outra coisa, trabalhar com concurso é um negócio muito mais profundo e sério, do que ter simplesmente um perfil, divulgaram lá no comecinho do ano uma notícia com um calendário para a prova da PF, que tinha sido a Corec, da ANP, que é o setor responsável dentro da Academia Nacional de Polícia por elaborar novos concursos, que esse documento era verdadeiro e tal, eu fico perguntando cadê as datas? As datas todas já passaram, cadê essas pessoas vindo a público e se retratando? Dizendo assim, ó, eu divulguei uma coisa aqui que não era verdade, eu peço desculpa aí, as pessoas não se retratam, as pessoas só querem ibope, e para ter ibope basta ser apelativo, basta ser apelativo. Ratinho, Datena, João Kleber, para ter ibope, isso é na televisão e em rede social, no rádio, em qualquer meio de mídia, para ter ibope, basta ser apelativo, vocês têm que ser adultos, gente, com a maturidade, para ter ibope, basta ser apelativo, tá bom? Então, um monte de gente divulgou lá atrás a tabelinha de data dos concursos da Polícia Federal, cadê? As datas já passaram, cadê? Então, prestem atenção, o concurso da Polícia Federal, ele foi falado pela primeira vez numa entrevista da Jovem Pan, em agosto, pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, foi a primeira vez que se falou nisso, ele revelou os bastidores de uma conversa dele, do diretor-geral da Polícia Federal e do presidente Jair Bolsonaro, então ele veio na entrevista e falou, vamos abrir o maior concurso da Polícia Federal, vontade política, gente. O Bolsonaro tá respondendo uma investigação no STF por suposta, olha a palavra que eu estou usando, suposta intervenção na Polícia Federal, que gerou, inclusive, o pedido de demissão do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Todo mundo lembra disso. Isso aqui tá sendo conversado em todo grupo de delegado que eu participo. É lógico que a vontade política do presidente da República surgiu, até pra acalmar este processo investigativo de que haveria intervenção na Polícia Federal, porque o Bolsonaro tá mirando 2022 o tempo inteiro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir um grande concurso pra Polícia Federal pra quando em 2022 chegar no debate ele vai falar assim, ó, eu interferi na Polícia Federal? Não, pelo contrário, eu fortaleci a Polícia Federal. existe um jogo, gente, e nós que estamos há muito tempo nisso, a gente já é meio calejado, a gente já consegue analisar os bastidores. Então, que ótimo que o presidente pensou nisso, pelos motivos não tão nobres, na minha visão, mas se ele pensou assim, ótimo pra você, você não tem nada a ver com isso, você tem que aproveitar a oportunidade. O porquê ele vai abrir não te interessa. O que te interessa é edital na praça, bunda na cadeira, estudo, videoaula com o Supremo, aprovação, com o recordista de aprovação em delegado federal, que é esse aqui, time Supremo, o único que em 2013, 2018, preparou os candidatos pra prova objetiva, discursiva, prova oral, o único do Brasil, o único curso do Brasil, por isso, é o recordista em aprovação pra delegado federal. Por isso, é o recordista em aprovação pra delegado federal. Com muito orgulho e com muito trabalho, com muita seriedade e pensando sempre no aluno que quer ser delegado federal. Nós temos turma pra delegado federal desde 2010. E não paramos. E hoje tá com desconto 50%, corre no site, porque vai acabar meia-noite. Presta atenção no que eu vou falar pra vocês. Se o Bolsonaro vai abrir o concurso da Polícia Federal pelo motivo A, B ou C, foda-se, isso não te interessa. O que te interessa é vai abrir, eu quero isso, é o meu sonho ser delegado de Polícia Federal e eu vou correr atrás do meu sonho. Ponto final. Ponto final. Perfeito? Ponto final. E nós vamos juntos, mais uma vez, de mãos dadas até a aprovação. Eu vou te colocar lá dentro da Academia Nacional de Polícia. Pode acreditar nisso. Essa semana tá começando a Academia Nova lá, uma porrada de alunos do Supremo, lá mandando mensagem, mandando foto, ô, prof. Bruno, do caralho, realizando um sonho, chegando aqui no curso de formação profissional, muito feliz de estar aqui, obrigado por tudo. Essa gratidão dos alunos é impagável, gente. É impagável de entender que você fez parte, que você não foi o fator principal. O fator principal é sempre o aluno e o seu esforço individual. Mas que você fez parte daquela jornada até ele ingressar no curso de formação profissional na ANP, em Sobradinho, com aquela vista maravilhosa do Lago Paranoá, você vai ficar alojado lá alguns meses se preparando para exercer o cargo no Brasil afora de delegado de Polícia Federal. Então, qual é o status desse concurso nesse momento? Os trâmites internos estão acontecendo. Eu tenho amigos que trabalham com isso e procurei saber com eles como estão os trâmites. Eles falaram, porque na Polícia Federal isso é bem fechado, Bruninho, está andando, está andando, a vontade política existe, o argumento técnico está aí, uma defasagem de todas as carreiras da Polícia Federal, esse é o argumento técnico, casou com a vontade política do presidente da República do ministro da Justiça, então esse concurso vai ser aberto. Data, não tem data. Ah, mas eu ouvi dizer no concurseiros.xyz que vai sair agora em outubro. Tá bom, onde é essa informação ele coletou? Qual é a fonte dele? Porque às vezes ele tem uma fonte melhor que a minha. Não estou desdenhando da fonte de ninguém não, não estou me colocando como dono da verdade, mas vamos buscar as fontes, não é não, Gustavo Menini? Vamos buscar a fonte, porra. Falar na internet é fácil, eu falo o que eu quiser, agora, buscar com seriedade uma fonte é o que a gente precisa, para não ter engano é trouxa. Não é verdade? Então, galera, a notícia é os trâmites internos da Polícia Federal estão acontecendo, tá bom? Os trâmites internos da Polícia Federal estão acontecendo. Ó, estão falando aqui nomes. Ô gente, quem vende espaço publicitário tem que ter bus, tem que ter tráfego na página, e para ter tráfego na página, sensacionalismo é ótimo. raciocinem, porra, entende como a coisa funciona, tá bom? Então, os trâmites internos estão funcionando, não tem data, não tem data, ó, mas eu já vou te colocar como acontece. Primeiro, vai ter uma dispensa de licitação, muito provavelmente para a contratação do Sebrasp, pode me cobrar lá na frente, dispensa de licitação, contratação do Sebrasp, celebração do contrato, depois de celebrado o contrato, aí nós teremos os trâmites internos, as conversas entre a DGP, que é a Diretoria de Gestão de Pessoal, e o Sebrasp, para saber como vai ser esse edital, para saber as peculiaridades do edital, isso demora, gente. Tá certo que hoje pelo SEI, né, que é aquele processo todo eletrônico, tudo anda mais rápido, é verdade, tá, mas ainda assim é um pouco demorado. Bruno, você acredita em edital para esse ano? Muito provavelmente não, eu acredito para primeiro semestre de 2021, com provas no primeiro semestre de 2021, é o que eu acredito e é o que eu consegui levantar. Ah, saiu em outubro, não vai sair em outubro, não dá tempo, isso não, isso não dá tempo. Pode sair em novembro, dezembro? Pode. Se apertar muito, houver muita vontade política, muita pressão para comprimir esses prazos e a coisa andar mais rápido, pode ser que saia, tá bom? mas por tudo que eu conversei e levantei, demora, não é do dia para a noite, não é uma canetada apenas, existe um procedimento administrativo, vamos lembrar da lei 9784, barra 99, existe um procedimento administrativo para a publicação de um edital. Então, Polícia Federal, vamos ter o concurso? Vamos. Os trâmites internos já estão acontecendo? Já. Leva um tempinho? Leva. Pode ser que saia em 2020? Muito difícil. Maior probabilidade? Sair em 2021. Por isso que você tem que começar a estudar agora, cola com o recordista em aprovação e delegado federal, entra no site, 50% de desconto com garantia de edital. Se você se inscrever hoje, quando o edital vier, o Supremo vai lançar uma nova turma. E aí, além da turma atual, você ganha de graça, de graça, de graça, a turma de edital publicado. corre no site supremotv.com.br Finalizando a live, chegando ao nosso final, vou fazer uma recapitulação para quem entrou no meio do caminho. Eu falei sobre provas em 2020. Meu sentimento pessoal, até pela curva epidemiológica do coronavírus, da Covid-19, é que provavelmente nós não teremos provas em 2020. PCDF, PC Paraná, eu acredito, é uma convicção pessoal, que deve ser jogado para o ano que vem. Os governadores acham que não vão comprar esse barulho de colocar tantas pessoas aglomeradas para realizar uma prova objetiva. Segundo capítulo da nossa live, estatística. Vamos trabalhar com dado e não com sentimento. Vamos trabalhar com dado e não com fake news. Estatística. Primeiro e segundo ano de governo, é mais fraco em concurso para a polícia. Terceiro e quarto ano de governo, bomba! Concurso para a polícia. seja bem-vindo 2021, seja bem-vindo 2022, terceiro e quarto ano de mandatos federal e estadual dos executivos, do executivo federal e do executivo estadual. Ok? Agora vamos lá. Terceiro capítulo, próximos concursos. Vem comigo, daqui a pouco eu vou para as perguntas. Polícia Civil de Minas. O chefe de polícia esteve na Assembleia Legislativa numa audiência pública e disse que há sim uma carência de servidores. Essa é a parte técnica. Daí ao governador Romeu Zema abrir com vontade política um novo concurso para a Polícia Civil vai a uma distância muito grande. Não está no radar de curto prazo um novo concurso para a Polícia Civil. Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Bom, o edital deve sair até 31 de outubro. O Supremo vai preparar você. Vai fazer o maior Aragá do Nordeste lá em Natal. Vamos reservar um local para 5 mil pessoas para a gente fazer o nosso Aragá lá. Edital, Banca FGV. O edital deve sair até 31 de outubro conforme o TAC assinado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte e a Polícia Civil daquele estado. Polícia Civil do Pará parece que vai ficar para novembro ou dezembro o edital com provas para o começo do ano que vem. Banca AOCP. O Supremo também já está preparando para a Polícia Civil do Pará. Polícia Civil do Rio de Janeiro. Más notícias. Com esse embrólio político a vontade política ficou relegada a um segundo plano e a banca que estava formada pode ser que seja dissolvida e nós voltemos à estaca zero deste concurso que estava para sair até o meio desse ano de 2020. Infelizmente, más notícias no que toca a PESERG. Polícia Civil do Espírito Santo. O governador Renato Casagrande falou no seu Instagram que vai sim abrir concurso para todas as carreiras. Quanto ao concurso de delegado que está suspenso, pode ser que ele seja retomado agora no início de 2021. Polícia Civil de Alagoas. o governador Renanzinho, Renan Calheiros, filho ou júnior, não sei, ele anunciou que mais uma vez anunciou, não sei se tem tanta credibilidade já a palavra desse camarada, anunciou a sua vontade política em abrir novos concursos para a Polícia Civil de Alagoas. Eu estou doido para voltar a Maceió e fazer um super evento naquela capital que é uma das mais bonitas do Brasil. E Polícia Federal, os trâmites internos estão acontecendo, a vontade política já foi dita pelo ministro da Justiça, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro e nós vamos ter todo o trâmite interno com dispensa de licitação, contratação de banca, possivelmente Sebrasto, possivelmente um edital muito parecido, muito parecido, essa foi uma informação, um edital muito semelhante ao edital de 2018, então com o Supremo você vai estudar desde já, desde hoje, desde hoje, pode entrar lá, vai ter milhares de aulas disponíveis, só se matricular hoje com 50% de desconto, milhares de aulas disponíveis. Nós vamos basear no edital de 2018 porque vai ter muito pouca alteração nesse novo edital que dificilmente sai em 2020, mas em 2021 com certeza nós teremos esse edital para a Polícia Federal, salvo se houver uma mudança no cenário política, o que não parece ser o que vai acontecer nos próximos meses. Ufa! Vamos agora às perguntas. Ah, não falei de São Paulo, né? Aná Menezes pergunta. Pois é, Aná Menezes, São Paulo ainda estão nomeando lá delegados do último concurso de 2017-2018 e foi falado, né, numa entrevista pelo sindicato dos delegados, lá numa entrevista com o chefe de polícia, o chefe de polícia falou nessa entrevista que tinha sim vontade de abrir novo concurso, mas não estou vendo isso acontecer em São Paulo num curto prazo. Acredito, sim, que o governador João Dória e com suas pretensões políticas legítimas, ele vai querer abrir um concurso pra polícia civil porque a polícia civil de São Paulo ficou defasada por muitos anos e agora, ao que parece, é preciso, até pra ter uma maior estruturação desse órgão de polícia judiciária, que tenhamos novos concursos, tá bom? Se depender do Dória, sem chance, tá falando do Naves aqui, não sei, Naves. Vamos lá, previsão de Minas, Bahia, pergunto o Tiago aqui, pois é, Tiago, nós estivemos lá no dia 21 de abril de 2018 na Bahia, fizemos o RH pra delegado Bahia, o governador Rui Castro, do PT, falou sim que abriria novo concurso, falou isso no começo desse ano, depois nunca mais falou, então nós estamos esperando aí ver qual é a vontade política do governo da Bahia em abrir novo concurso. Prova do Paraná Douglas, parece que o adiamento vai ser mantido, tá bom? E eu acho que esse concurso do Paraná ficou pro ano que vem. Tiago Pimenta pergunta sobre Santa Catarina, nós do Supremo preparamos em 2013 os alunos pra Santa Catarina, inclusive fizemos preparação pra prova oral Santa Catarina, e nós realmente devemos ter aí, porque já venceu o último concurso de Santa Catarina, que foi em 2013, 2014, então já estamos aí com seis anos, eu sei que os delegados foram chamados paulatinamente, mas enfim, tem até amigos, meus ex-alunos que estão lá hoje como delegados, vou dar uma apurada aí sobre Santa Catarina, que agora também vai exigir prática, tá? Santa Catarina aprovou a lei lá exigindo prática, beleza? RN, só delta ou pra outros cargos? Ô Larissa, delta e outros cargos também, no Rio Grande do Norte. Brunão, André Rodrigues pede, fala sobre o concurso do Amazonas e Ceará. Ceará, eu até conversei outro dia com o André, que era até pouco tempo o delegado, desculpa, o secretário de Segurança Pública, e o André falou, como meu colega de Polícia Federal, que o André é, que não tinha um cenário de curto prazo para a realização de concurso para a Polícia Civil lá do Ceará, infelizmente. O governador Camilo Santana até prometeu também, viu, doutor Camilo Santana, governador do Ceará, prometeu aí novo concurso para a Polícia Civil, é, a gente decora, os governadores do Brasil inteiro. Ele prometeu o concurso para a Polícia Civil, tá até no meu Instagram também, pode correr lá, na minha timeline, que vocês vão verificar isso, mas até agora, o Ceará tá parado. Amazonas é outro, né, que desde 2018 estão prometendo concurso e nada de sair. Vamos ver se o governador lá tem essa vontade política de abrir. Mato Grosso, a Fernanda Garrocho, nossa monitora no Supremo, pergunta, Fernanda, não sei, minha amiga, Mato Grosso a gente teve, né, acho que ainda tem candidato, viu, Fernanda, para ser nomeado lá daquele concurso de 2017, para delegado Mato Grosso. Pergunta novamente sobre o DPC, Polícia Civil do Rio, realmente voltamos a estaca zero, como eu falei, com esse embrólio político. Paraíba, nós não temos concurso na Paraíba desde 2010, 2011, ou 2009, 2010, 2011, tem quase 10 anos, então também já foi falado de concurso da Polícia Civil da Paraíba, carreira defasada, vamos ver se 2021, 2022, a gente tem um hora H em João Pessoa, é, o time Supremo vai para a Praia de Tambaba, é, quem conhece a Praia de Tambaba sabe o que o time Supremo vai fazer lá na Praia de Tambaba, tá bom? Vamos ver se sai, quem sabe aí, Paraíba. Previsão para PCMG, Camila, eu falei aqui duas vezes, Polícia Civil de Minas, surgiu um boato, mas foi uma fala técnica do chefe de polícia, não acredito que nesse momento há uma vontade política do governador Romeu Zema em abrir esse concurso, pelo que pude apurar com as minhas fontes. A Ana Guedes está rindo aí, porque a nossa aluna lá da Paraíba sempre manda mensagem, um beijo, Ana, para você. É, Paraíba foi em 2008, o Rafael aí, é, responde, é, é isso aí Rafael, Paraíba e Rio Grande do Norte são os estados que há mais tempo estão sem concurso para a polícia civil. A necessidade é enorme, o Juan fala, pois é Juan, eu posso imaginar uma carreira que fica com esse gap, né, de 12 anos sem concurso, é o caos, tanto para a estrutura do órgão, quanto para aqueles que desejam, que lá estão, né, porque falta de concurso é ruim para todo mundo, é ruim para o servidor atual, porque tem que ficar cobrindo o plantão, e etc, né, gente, é isso, Rio de Janeiro voltou a estaca zero, embrólhos políticos, governador afastado, não sei se vai ter troca de comando na polícia civil, parece que estamos recrudescendo lá no Rio quanto ao concurso. Gente, se vai prorrogar o prazo aí, Guilherme, Guilherme, o Supremo já prorrogou vários prazos, e nós vamos ver no momento adequado como ficará vocês da turma de delegado do Paraná, mais de 2 mil alunos matriculados nessa turma, só de delegado, nós já avisamos, vocês têm acesso à turma até o final de outubro, lembrando que essas prorrogações geram um custo elevado de plataforma para o Supremo, então nós vamos ver como fica, nós estamos suportando sozinho esses ônus aí há meses, há meses, sem repassar nenhum custo para os alunos, então nós vamos checar como vai ficar isso aí, tá bom? Ana Paula, obrigado, viu, o Supremo é o melhor custo preparatório, isso é o melhor elogio que a gente pode ouvir na vida, Ana Paula, muito obrigado, tá? Galera, quem está perguntando aí de novo, dá uma reassistida que vai encerrar meu tempo aqui, já vou completar uma hora de live, obrigado aí por essa altíssima audiência, compartilhem essa live com os amigos, eu vou publicá-la no meu IGTV agora, quando eu acabar. Obrigado pela audiência, obrigado pela confiança, vão lá no site do Supremo que está cheio de promoção acabando hoje, Polícia Civil, regular, Polícia Federal, Delegado Federal, com garantia digital, se o edital de Delegado Federal vier até 31 de dezembro do ano que vem, você vai ganhar essa turma de graça, só pra quem se inscrever, até hoje, depois vai acabar a garantia digital, e você vai ficar me mandando direct, pedindo pra eu te estender a garantia digital, e eu vou lembrar dessa live, que eu avisei, que a garantia digital era por tempo limitado, era até 6 de outubro, corre no site, e faz a sua matrícula. Gente, obrigado pela audiência, um beijão pra todo mundo, e continue contando com o time que mais aprova em delegado no Brasil, a casa do delegado, o time Supremo. Beijo, gente, tchauzinho.